Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Wack galera bem-vindos de volta autonautos aqui Wackalandia vamos colonizar esse planeta aqui galera aconteceram algumas algumas coisas aqui que foram providenciais tá a primeira coisa que eu vou fazer é mandar essas caras fazerem mais um robô para mim a segunda coisa que eu vou fazer é criar mais um robô recarregador olha só esse cara aqui ele também vai ser um recarregador tá e em particular o que eu vou ensinar ele é encontrar um robô descarregado e carregar ele ele vai fazer isso aqui para sempre mas o lugar que ele vai procurar deixa eu maximizar essa área vai ser uma área mais ou menos por aqui assim tá assim a gente sobrepõe algumas áreas mas em compensação a gente cuida de algumas áreas também que não estão sendo cuidados então na verdade pode ser até eu acho que aqui assim tá ok perfeito e eu vou guardar o que eu fiz e eu não é ok ah felizmente a gente tem outro recarregado é outro descarregado aqui embaixo você vai achar um robô descarregado vai fazer isso vai carregar para fazer isso para sempre a área área máxima só que eu não quero eu preciso de um robô para recarregar as coisas ele mais esse robô aqui em particular eu quero que ele eu vou fazer algumas coisas aqui ok só vai e eu devia ter apertado barra de espaço de novo eu acho que deu errado de novo não agora deu certo ok 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 eu consigo eu consigo copiar na verdade eu consigo ok beleza então você é um robô recarregador e você também vai ser um robô recarregador isso é ótimo e aqui eu quero treinar você mas eu gostaria na verdade como que eu passo eu tô consegui roubando o robô eu vou pegar alguma coisa errada copiei mais inscrito a atenção para compartilhar tem copiei certo eu acho que copiei e você agora eu quero passar como que eu passo e aí dá um dou deixa eu achar galera um segundo ok galera eu eu simplesmente não consegui fazer o recarregamento funcionar mas tá ok deixa eu colocar esse cara aqui esse cara que vai ficar de fora esse cara que vai ser responsável por recarregar esses robôs aqui embaixo já já vou fazer isso e galera agora a gente vai partir para um ponto bem importante aqui da nossa jogatina tá a primeira coisa que eu quero fazer na verdade é criar um esquema aqui mais uma bancada rudimentar aqui ok perfeito quero uma bancada ali deixa eu ver se meus robôs consultores a área dele sobrepõe ali não me parece hum não inception falando em inception na verdade eu quero mais um robô por favor hum consultores ok consultores destacam essa área aqui tá errada deixa eu pausar vocês deixa eu fazer isso aqui deixa eu clicar aqui e arrastar isso aqui para cima para que você consiga pegar aquilo ali por favor só vai perfeito consultor de tabuas vou pausar você vou gravar vou trazer você para cá perfeito ok pode ir e o consultor de troncos eu acho que aquilo ali não vai valendo na verdade eu acho que é isso aqui vai troncos definitivamente vai fazer isso aqui deixa eu pausar vamos gravar vamos arrastar a área perfeito dá ok e só vai perfeito ok 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 só suficiente assim isso aqui vai ser construído rapidinho e eu tô construindo galera vocês vão entender o porquê eu preciso de um item aqui tá eu preciso de um item dessa bancada eu não quero desconfigurar essa bancada aqui se bem que essa bancada aqui é minha bancada de uso próprio né eu poderia ter desconfigurado sim ou agora pera não então eu não der ok essa aqui é minha bancada puxa eu tô fazendo outra engrenagem eu preciso de uma tábua só perfeito vamos pegar uma tábua aqui vamos entregar aqui ela der engrenagem maravilhoso galera olha só olha só o que que nós vamos construir aqui hoje eu quero construir um centro de pesquisa tá eu preciso isso aqui dispensador de semente colono tá preciso de duas engrenagens para fazer isso aqui eu preciso isso aqui de incubadora vocês vão entender como que isso funciona e principalmente eu preciso isso aqui tá a estação de pesquisa provavelmente eu vou colocar um novo para ficar entregando as pedras também antes de eu setar os lugares tá o que que eu quero comentar para vocês aquilo ali nós vamos começar de fato a produzir colonizadores aqui para a nossa planeta se vocês se lembram lá no autonautos que eu postei lá no início na versão que eu postei anteriormente a essa a os colonos eles já não existiam no planeta e você simplesmente tinha que cuidar deles trazer felicidade para ele tudo mais agora não agora agora de fato você coloniza tá então é como se você tivesse uma incubadora de acho que eles chamam de sementes aqui e a partir dessa incubadora você consegue criar colonos e os colonos você tem que alimentar deixando eles felizes porque conforme eles vão ficando felizes você vai ir extraindo uma coisa deles que chamou o ovo tá mas o ponto que eu quero chegar é eu quero colocar esses colonos no lugar que tenha várias berries assim ó aqui tem uma duas três quatro cinco seis aqui tem seis próximas uma duas três quatro cinco seis sete oito eu não sei se dá para pegar isso que aqui tem uma área máxima deixa eu ver deixa eu ver não os criadores um como consultor daria para ter uma ideia olha só que dá para ter uma ideia se eu consigo pegar eles com uma área máxima na verdade consigo na verdade consigo olha então essa região aqui é uma ótima região tá mas tem essa região aqui em cima também olha olha que região maravilhosa aqui tem várias berries várias aqui tem várias Uau aqui tem muitas mesmo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez doce Uau eu acho que vai ser nessa região ok ok então nós vamos criar nossos nossos negócios aqui tá deixa eu andar por aí nesse cara só para ele não ficar parado ok vamos lá galera o que que eu preciso eu preciso de um dispensador de sementes acho que vou fazer um por aqui eu queria fazer mais do lado de cima assim ó ficaria melhor quer saber deixa eu deixa eu verificar o que tem aqui nessa área de cima tá para ver se não vai ficar muito estranho olha demora na verdade não galera na verdade vai ficar maravilhoso aqui tá essa parte de cima ainda bem que eu olhei essa o que que era nessa parte de cima aqui então nós vamos colocar a a como é o nome disso fugiu vamos colocar a incubadora de colunas aqui que pena que a entrada aqui e a saída do lado esquerdo mas ok e a estação de pesquisa do lado hum não 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 gostei não gostei vou colocar ela do lado de novo pronto agora sim ok perfeito galera agora deixa eu mandar meus robôs construtores construir isso aqui ah só que eu vou treinar um robô construtor pode ser o mk18 você vai ser o construtor pedra perfeito é construtor pedra é o seguinte você vai vir aqui aliás não esquece isso não esquece isso deixa esse cara chegar esquece isso não é isso eu quero que você pegue pedra não semente fala sério não tem nenhuma pedra ali ó o godo olha que sacanagem cadê meu recarregador e você eu te ensinar a recarregar isso aqui sacanagem esses caras de pedra que sempre estão ficando sem bateria e deixa eu ajustar essa área para a massa vou inclusive colocar para cobrir essa área aqui é acho que acho que essa área aqui é o suficiente perfeito ok só vai perfeito o seu recarregador dos pedreiros não acredito eu estou sem pedra deixa eu ensinar o outro robô enquanto eu tenho pedra se bem que esse cara aqui está pronto para pegar pedra eu acho maldito eu te amo deixa eu roubar outra pedra aqui e guardar lá então antes que alguém pegue deixa a pedra aí mano pessoal um pequeno caos aqui na minha produção de pedras tá deixa eu tentar tô tentando organizar aqui primeira coisa que eu preciso é de mais um robô recarregador vou pegar esse cara aqui esse cara aqui também vai ser recarregador ele meio que vai ser um meio termo entre o caminho aqui dos florestadores aqui dos dos robôs que trabalham na floresta e dos robôs que trabalham na pedreira tá ele vai ter que recarregar mais ou menos nessa região aqui deixa eu só organizar essa área 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 máxima por favor e acho que sua área sua área por aqui é o suficiente para gente aqui para cá ok ok assim eu vou ter alguns recarregadores aqui sobrepondo um ao outro a outra coisa que eu tenho que fazer é ensinar eu não tinha reparado mas o criador de picaretas e o estocador de picaretas eu nunca ensinei eles o que fazer tá e por conta disso eu estou sem picaretas aqui tá vendo só que além do mais eu também tô sem pedra tá então deixa eu ensinar primeiro o criador de picanetas aí criador de picanetas é o seguinte olha só que você vai vir aqui vai pegar uma pedra e vai colocar aqui aí você vai pegar um graveta e vai pegar aqui é perfeito é perfeito para fazer isso para sempre a e em quanto e não ficar cheio vezes para sempre até inventar para fazer não 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 até isso que fica que eu achei isso aqui você vai fazer isso é isso pegar na bancada adicionar na bancada de outro lugar aqui na bancada etc é isso acho que tá correto na verdade tá errado eu vou gravar e tem alguma coisa bem errado aqui é o God deixa eu fazer isso direito ela tem galera eu só tinha clicado no no estoque aqui errado agora sim ok perfeito e agora eu preciso ensinar o estocador de pá a de fato estocar aí você é o seguinte vai pegar aqui e você vai ligar aqui e pode fazer isso para sempre só isso let's go e por enquanto não tem picareta pronta lá né o robô ainda tá fazendo mas acho que assim que tiver você vai conseguir tocar aqui certo e eu coloquei um outro pedreiro aqui também tá galera é que ele não tem pá na mão ele não tem picareta na mão inclusive ele ele não está pegando picareta da forma correta então deixa eu pausar ele recarregar tá ensinar ele a pegar a picareta aqui tá então você vai pegar a picareta aqui vai pegar ela aqui pronto que as mãos ficarem vazia você vai fazer isso vamos fazer isso passa e aí não 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 estocador eu fiz o cara errado oh God deixa eu arrumar isso aqui um segundo ok agora sim é você pedreiro tá vamos arrumar você você não vai pegar a picareta aqui você vai pegar a picareta aqui ó ok e você vai fazer o que é um programa de amendo e pegar a perfeita perfeito 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 que só vai e agora eu terei dois caras foram buracos e se você bem mais rápido pegar pedras e estocar pedras aqui que pedra tava sendo um gargalo para mim tá galera basicamente isso então consultor de o consultor que entrega pedra eu ainda não mexi o pedreiro ele tá correto vamos passar ele para cá esse recarregador ele tá entre o meio termo aqui dos pedreiros e dos florestadores mas ele tá mais para mim dos pedreiros vamos passar ele para cá e agora eu preciso do consultor de pedra tá finalmente agora eu vou conseguir fazer o que ele tem que fazer se eu tivesse pedra ou God tá deixa eu pegar algumas pedras aqui aliás deixa eu largar uma picareta aqui não quero essa picareta eu quero essas pedras deixa eu ajudar a estocar um pouco de pedra a gente ter pedras aqui tem algumas pedras aqui que não foram entregues não sei porquê produção básica 10 machados etc etc e aí mais uma evolução aqui para nossa base me dá um certificado de ferramentas e liberei mais alguma coisa questão do conjunto de plantas para completar a colonização ok já já a gente vai inclusive colonização nível 1 a gente tem que fazer cultivo de alimentos eventualmente a gente vai fazer isso deixa eu fazer pin nisso cultivo de frutas eventualmente a gente vai fazer isso também ok deixa eu entregar essas pedras aqui eu tô com duas pedras aqui ó na verdade três e isso aqui eu que devo ter entregado errado entregar errado mas ok a construção de pedra perfeito vamos ensinar o seguinte você vai pegar uma pedra aqui tá e você vai entregar nos lugares tem que entregar por exemplo aqui ó meu Deus demora aí você vai encontrar um esquema vai mover para o esquema e vai entregar perfeito você vai fazer isso para sempre só que aqui você vai pegar até suas mãos ficarem cheias por favor mover e até suas mãos ficarem vazias você vai vir para cá para cá e para cá perfeito deixa eu só regular essa área área máxima por favor perfeito ok vai ok você é um construtor então você vem para cá e agora deixa eu eu também organizar esses caras aqui eu também organizar esses caras aqui vou trazer essa área para onde eu preciso trabalhar perfeito a área máxima só vai o pedra de afetá o de tábuas também por favor vamos organizar vamos organizar vamos organizar a área dele aqui em cima a área máxima perfeito ok vai agora o de troncos vamos pousar vamos gravar vamos ajustar a área e você vem para cá perfeito ok vai e o de varetas não que eu acho que use varetas nem mais agora a gente está fazendo isso só vamos fazer perfeito ok vai galera a enquanto isso deixa eu criar mais alguns robôs aqui porque vai ser necessário para mim vai ser necessário e pedra está sendo um gargalo ainda né pá e machado aqui tá ok deixa eu ver se não agora a impressão que eu tenho que o gargalo é o robô para carregar as pedras tá robô carregador de pedras então eu vou ensinar esse robô aqui ele também vai ser um carregador estocador de pedras na verdade que eu preciso chamar estocador de pedra perfeito ok deixa eu gravar você você vai vir para cá vai pegar isso aqui e daí você vai entregar aqui essa área aqui tá ok fazer isso para sempre você vai encontrar pedras até suas mãos ficarem cheias vou vir para pedra e pegar pedra e você vai entregar no estoque até suas mãos ficarem vazias perfeito vai e esse estocador de pedra ele vem aqui para os pedraços ok galera ok então agora eu tenho dois caras furando buracos aqui e dois caras pegando pedra e isso aqui tá um pouco lento demais e ai então não é isso aqui é o recarregador eu quero eu não deveria ter dois estocadores eu tô com a impressão que tem que tá um recarregador que estão os dois furadores 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 Por que raios? Por que raios de motivo você está com a picareta na mão? É encontrar picareta? Você é um estocador de pedra. What? Tem alguma coisa muito errada aqui. Picareta ou picareta? Esse cara aqui está correto, mas esse cara aqui está errado. Ele está encontrando picaretas. Não! Olha essa picareta aí. Está fazendo errado. Está fazendo errado. Está fazendo completamente errado. Isso aqui explica. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você esquece. Você vai pegar a pedra aqui. Vamos ver para a pedra e pegar a pedra. Aliás. Deixa eu colocar aqui até que suas mãos fiquem cheias. Até que suas mãos fiquem cheias. Encontrar a pedra. Vamos ver para a pedra. E pegar a pedra. Até que suas mãos fiquem vazias, você vai armazenar. É isso. Isso explica o meu gargalo, galera. Meu Deus. Quantas falhas na cadeia de produção. E falhas por causa... Falhas minhas. Tá? E falhas minhas. Não são falhas dos robôs. Falhas minhas na hora de programar eles. Estou fazendo caquinhas aqui atrás de caquinhas. O que é isso aqui? Aparentemente falta... Tábua estaca. É. Meus robôs ficaram sem energia aqui. Esperado. Ok. Galera. Basicamente um episódio aumentando a produção de pedra. Que era o nosso gargalo. E um episódio corrigindo erros. Mas é isso. Nossos robôs vão conseguir construir aqui para a gente. Deixa eu colocar esse estoque de pedra aqui. Esse cara tá recarregando uns aos outros aqui. Isso aqui tá ótimo. Eu vou encerrar esse episódio, tá? E eu acho que o próximo episódio, de fato, nós vamos conseguir começar a colonizar coisas aqui. Tá? Nós ainda não criamos nenhum colonizador. Acho que no próximo episódio nós vamos começar a criar alguns colonizadores. E a extrair... Extrair o uvo deles. Eu sinceramente não sei a tradução. Extrair o uvo deles para poder estocar... Para poder utilizar a estação de pesquisa, tá? Vou mostrar como que isso funciona para vocês. Galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito mais do que um prazer ter vocês comigo. Ah. Uma coisa importante. Deixa eu já fazer isso. Porque eu sei que eu vou usar. Tá. Eu quero... Talvez aqui o estoque. É. Acho que o estoque aqui... Tá ok. Espero que entre na área de construção dos robôs. Ah. Meu nome é o Laca. Como sempre foi muito mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.